Dias difíceis né gente, dias duros, dias de indefinições, a gente nem sabe o que fazer direito. Esses são os dias que a gente tem vivido, mas a palavra de Deus nos traz um texto muito interessante, eu já falei esse texto aqui para vocês, vou repetir porque ele é muito importante. E todo dia que a gente lê a Bíblia, independente se lê o mesmo texto, ele sempre vai nos trazer coisas novas. Amém? E olha o que diz, está lá em Filipenses, no capítulo 3, apareceu aí na tela, na versão NVT para você. A partir do verso 1, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler agora o verso 1 apenas, vamos lá. Por fim meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Ó Deus, diz aqui a tua palavra, fale conosco, abra as mentes e os corações para que compreendam aquilo que o Senhor quer falar em nome de Jesus. Amém. Amém. Alegria, gente. É um paradoxo isso que a gente está vivendo, né? Dias tão tristes e a palavra de Deus nos mandando ter. Alegria. Paulo estava vivendo um período difícil quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, para quem não se lembra, com poucos recursos, precisou de ajuda e de doação. Ele fala nessa mesma carta que ele sabe viver em cada situação de pobreza e de dor. Porque ele mostra para a gente aqui que a condição da alegria dele não é esse mundo, é Cristo. Por isso a possibilidade de nos alegrarmos, ela é real. Ela é palpável. Ela é amparável. Podemos ter alegria. Alegria, mesmo quando tudo está dizendo, para não termos alegria. Mesmo quando a gente vê pessoas morrendo, pessoas sofrendo. A palavra de Deus nos manda chorar com elas, compadecermos, sentirmos sua dor. Mas nem a tristeza consegue afetar a alegria que temos em Cristo. As indefinições que a gente vê. As inseguranças jurídicas das quais a gente vive. As brigas políticas. As disputas de ego. Tantas coisas. Tantas pessoas tentando nos enganar. Quantas pessoas têm perdido emprego. Um cenário de guerra, de caos, tragédia. Mas a palavra de Deus diz assim, alegrem-se no Senhor. Sabe por quê, gente? Todo esse momento difícil que o Senhor permitiu que a gente passasse. É quase que um grito, um clamor, dizendo o seguinte. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Não olha para o mundo. Se você olhar para o mundo, você vai se entristecer. Já parou para pensar nisso? É difícil não olharmos. Faz parte da nossa natureza. Mas a gente vai entender ao longo desse texto, à medida que a gente for lendo, como que a gente pode sair dessa de uma maneira realista. Sem bravatas, sem mentiras. Maneira real, amparada pela palavra de Deus. Então vamos continuar. Verso 2. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores, que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Um passo importante. Primeiro passo importante. Para a gente ter alegria no Senhor. Parece repetitivo. Mas tem que ser constantemente alertado. Eu acho que já estão ficando careca de saber, né? Eu estou ficando já careca também, gente. Mas é de saber não, é de genética mesmo. Mas, olha só que interessante. Cuidado com aqueles que praticam o mal. Os mutiladores que exigem a circuncisão. A circuncisão é uma marca. Ela é uma expressão religiosa muito forte para os judeus. Tanto que ela é feita lá, né? Para quem não se lembra, nos primeiros dias de vida do bebê. O cara que nasce judeu já... Já é circuncidado. É uma marca fortíssima. Quem quer se tornar judeu, precisa se circuncidar. Paulo está trazendo essa marca, falando para aquele povo, naquele contexto tão importante, porque ele estava se comunicando com pessoas que eram... da religião judaica. Dizendo o seguinte, olha só, pessoal, para para prestar atenção no seguinte. Não é essa marca que vai te fazer ser um adorador. O problema é esse. A gente dá mais valor às marcas, aos monumentos, aos templos. Por isso a gente fica tão triste. Por isso a gente fica tão inflamado, tão decepcionado. Já acorda azedo, já fica mal. Não serve nem para consolar, não serve para nada. Não consegue trabalhar. Eu estou falando, gente, pode não ser o caso de vocês, mas eu estou falando do caso de muita gente que está vivendo isso. E vocês precisam ouvir até para serem respostas de oração para essas pessoas. Perderam a esperança em Deus. Colocaram a esperança em qualquer outra coisa que não seja Deus. Principalmente na política. Principalmente na política. Se eu pegar o feed de notícias das minhas redes sociais, tem muito mais crente falando de política do que falando de Jesus. Paulo está falando, gente, cuidado com os homens. E aqui ele está falando dos religiosos, dos fariseus, dos homens que queriam enfiar na cabeça das pessoas a questão religiosa, que isso era alegria, que isso era salvação, que isso era esperança. É. E a gente vê um homem se tentando enganar usando o nome de Deus. Ah, Deus isso, Deus aquilo. O nome de Deus nunca foi tão banalizado como no nosso tempo. Homens que incentivam o mal. Que usam a religião. Eu sempre falo isso nos cultos. A gente está brigando por causa política, por causa de Deus e família e está destruindo a nossa família debaixo do nosso nariz. A minha família mesmo, não meus pais, minha mãe mesmo, não. Mas familiares, parentes, quantos? Primos? Pessoas já mais maduras, pessoas mais velhas. Pelo amor de Deus, gente. Pararam de conversar por causa de política, por causa de brinco, por causa de homem. Não caiam nessa inflamação, porque isso vai destruir vocês. É a estratégia de Satanás. Paulo está falando. Olha para Jesus. Tudo ao redor está falando. Gente, as instituições humanas estão quebradas. A economia está quebrada. Os templos estão fechados. Deus está falando. Olha para mim. Olha para mim. Eu sou a alegria. Eu sou o objeto de adoração. Eu sou a necessidade de vocês. Olha para mim. A religião é muito fácil de arrebanhar as pessoas. E a política já sabe disso. Fiquem espertos. E depois não digam que não foram avisados. Muitos estão sendo enganados por Satanás para viverem uma vida de constante conflito e destruição. Está bom? Vamos prosseguir. Olha só. Sabe por quê? Porque o que nos une é o Espírito Santo. Verso 3. Nós somos os verdadeiros adoradores. Isso que Paulo está querendo dizer porque nós adoramos através do Espírito. Não são marcas. Não é a política. Não é o templo. Não é o governo. Externo. Calma, gente. É o Espírito. Ele é quem nos une. Daqui a pouco isso vai passar. Mas o fato de você não adorar no templo não pode impedir que você deixe não pode fazer com que você deixe de adorar o Senhor. Porque você é um adorador. Paulo estava preso. Como que ele ia adorar no templo? E ele deixou de ser adorador? Estou vendo gente agressiva aí brigando. Igual mimimi. Político falando ó, isso aqui é o porrete. Se um cara chegar contra você ou o demônio chegar dá a porretada nele com um taco de beisebol. O porrete que a gente tem é a Bíblia, gente. Não é taco de beisebol. Não é arma, não. Pelo amor de Deus. A gente está vivendo uma meninice na fé parecendo criança querendo brincar de lutinha. É isso que nós somos? Precisamos ler a palavra de Deus. Não estou falando que você não tem que exercer o seu papel de cidadão. De cobrar. Eu estou falando que você tem que tomar cuidado com a idolatria. E se você toma esse cuidado ótimo ajude outras pessoas a tomarem esse cuidado também porque está faltando está faltando gente para alertar as pessoas. Tenho buscado fazer o meu papel aqui. Agora olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Vamos prosseguir. a gente se alegra naquilo que Jesus fez e não colocamos a nossa confiança nos esforços humanos. Pronto. Não precisa de ficar falando sobre isso. Vocês já sabem o que a Bíblia quer dizer. Nossa esperança é Cristo. E olha só verso 4 Ainda que se todos pensam ter motivos para confriar nos próprios esforços eu teria ainda mais. Paulo diz fui circuncidado com oito dias de vida sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim um verdadeiro hebreu eu era membro extremamente obediente às leis judaicas membro dos fariseus no caso era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto a justiça cumpria a lei com todo rigor Paulo está falando de quem via de dentro ele sabia como funcionava o sistema religioso e mesmo alguém que viu de dentro que sabe como é que as coisas funcionam está falando gente presta atenção eu tenho autoridade para falar que essas coisas acontecem que pessoas enganam que a justiça é falha que os líderes são como malfeitores que querem enganar o povo coloquem a sua alegria no Senhor Paulo está querendo dizer isso prosseguindo pensava que essas coisas eram valiosas mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo sim todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência a lei mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo pois é com base na fé que Deus nos declara justos não perca a sua fé Paulo era zeloso e via muito valor nas coisas deste mundo mas quando ele conheceu a Cristo isso parou de fazer falta dói ver tudo isso que está acontecendo eu fico triste dói eu ainda sou uma pessoa falha que precisa evoluir que precisa crescer mas me dói mais ainda quem convive comigo sabe ver tantos cristãos se entregando a idolatria imensurável desmedida quantas vezes eu já me perguntei Deus pra que que o Senhor me fez ser pastor pra que que o Senhor me chamou eu digo a vocês se tem um motivo que o Senhor me chamou é pra falar isso e eu sempre digo que Satanás está sofisticado ele está usando o nome de Deus pra enganar os escuridos nem todo aquele que diz Senhor Senhor estará comigo o meu reino entendeu a gente aqui no Brasil tem o costume de exaltar figuras aquele sebastianismo o rei esse é o cara esse é o cara que vai me salvar tapa na cara da bíblia aqui o tempo todo é isso a gente tem isso não só nós os países latino-americanos de uma forma geral e se a gente fosse menos idólatra certamente a gente viveria melhor países mais desenvolvidos tem a característica de não idolatrarem figuras dessa maneira que a gente idolatra por isso eles vivem em constante vigilância eles idolatram muitas coisas eu sei mas igual a gente está aqui para para observar gente a gente precisa pôr os olhos no Senhor o resto faz parte da vida e a gente deve agir com sobriedade porque a idolatria são como escamas que colocam sobre os nossos olhos que deixa tudo turvo que faz só a gente enxergar aquilo que quer ser enxergado por aqueles que colocaram as escamas em nossos olhos essa é a verdade quando a gente se liberta dessas amarras a nossa fé a nossa fé é o nosso guia Cristo nos mostra a gente vai ter sobriedade para olhar as coisas de uma maneira inteligente não vai ter paixão com as coisas deste mundo vai olhar por outra perspectiva e vai saber sim tomar decisões melhores e viver uma vida melhor amém prosseguindo para terminar quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou quero sofrer com ele participando de sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos um olhar bem maduro parece até meio extremista meio fatalista né gente mas Paulo reconheceu uma coisa muito importante quem serve a Cristo e quem se alegra a Cristo não está imune aos sofrimentos deste mundo para para pensar a gente sofre mas a gente sofre se alegrando em Deus aí está o segredo sabe por que a gente consegue enxergar além a gente consegue enxergar que a nossa esperança está lá na frente está em Jesus Cristo está no amor está na graça está em coisas eternas que duram glória a Deus olha olha que alegria a gente tem essa certeza de que nada nesse mundo vai nos prender vai ofuscar a nossa fé até mesmo o sofrimento está sujeito ao senhorio de Cristo que é a nossa alegria o sofrimento o sofrimento o sofrimento